Now it's too late, come eternal night, down we can't raise the whole mindset Creature Fica em aberto, uma vez mais, a leitura para esta letra Embora possa parecer ou ser mais direta Ela fala de uma criatura que pode perfeitamente ser uma sucubus Uma vez que a história nos pode remeter a tal Um demónio de aparência feminina e outras noções mais Uma mulher lobo, vampira, que invade sonhos, que suga a energia e que causa outros danos É uma música com uma bela história, bem descritiva e que vale a pena ouvir O Creature é a música mais longa do disco e a que provavelmente levarmos mais tempo a compor Visto que tem tantas partes, acabámos por brincar com tantos riffs e fazer diferentes combinações E dar-lhe um bocadinho, não tendo nada a ver com jazz, mas um feeling um bocadinho jazz Na estrutura e na dinâmica das gemas que nós fazemos e tentámos incorporar isso neste tema Tenho o meu final favorito enquanto música e acaba por ser o tema que quando nós acabámos de compor Sentimos que seria o tema ideal para finalizar o disco e também finaliza, pelo menos para já, os nossos concertos Espero que gostem dela tanto quanto nós e ouçam tanto o Creature como o resto do álbum Visceral Tchau Tchau Tchau